Oi, minhas migas e meus amigos, eu venho compartilhando mais um vlog aqui no canal. Gente, tô aqui na casa da minha prima, da Lu, né? Ontem foi a minha mudança, que vocês viram. E hoje, gente, a gente dormiu aqui, né? De ontem pra ontem, essa noite. E eu, o Job, a Lari, né? E agora são... Dá uma hora da tarde. Tô esperando o Job chegar, por quê? Hoje ele carregou a segunda parte da mudança, tá? E eu não fui com ele, só fiquei aqui com a Lari, minha prima. E assim, ele carregou essa mudança, né? Tá carregando. Tô esperando ele vir chamar a gente, porque depois da mudança, faltava pouca coisa, né? Aí depois de descarregar aquelas coisas, a gente vai pra casa da minha prima poder almoçar, né? Que ela vai fazer feijoada pra nós lá. Né? Que ela combinou com a gente tudo certinho pra poder fazer feijoada. Pra todo mundo comer lá depois da mudança, né? O que acontece? Aí eu tô esperando ele vir buscar a gente, pra gente ir pra lá, né? Pra casa, né? E pra casa da minha prima almoçar. Tá? Então, tá aqui a Lívia, a Gabi e a Lari. Oi, gente. Tudo bem que passei? Oi, gente. A gente dormiu aqui na sala, ó. Vou colocar o colchão aqui pra nós, a gente dormiu aqui, tá? E aí, eu já tô com fome já, que já é uma hora da tarde. Se ele demorar muito, nós vamos comer de Uber, vamos de Uber mesmo. Porque já é uma hora, as crianças também precisam comer. Então aqui, vocês já conhecem, né? Muita gente aqui do meu canal já conhece a casa da Luca, a casa do meu irmão, da minha prima. Que ela também tem um canal aqui no YouTube, viu, gente? O canal dela se chama Família Miranto, tá? Então se você quiser e puder, por favor, ir lá se inscrever no canal dela. Vou deixar aqui embaixo, tá? E ela grava vídeo de receita, ela grava aqui, ó. Muita gente aqui já conhece o cenário da Lu, né? E falar nisso, gente, agora até bem que eu venho aqui na cozinha, que eu esqueci de pegar uma madeirinha da Lari, né? Que eu vou levar lá pra casa. E lá, gente, o Job vai tentar montar algumas coisas, montar pelo menos o armário, o gabinete da cozinha que tá precisando colocar. Sabe? Algumas coisas eu não tenho que adiantar hoje, eu acho que eu vou dormir lá hoje. Né? Então deixa eu guardar logo esse musculão, essa mamadeira, pra levar lá pra casa, né? Aqui é a Lu, dá oi, Lu. Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de falar, né, que aqui é o seu cenário de gravar seus vídeos de receita, né? A Lu faz uma farofa de banana, que vocês já comeram, pra comer com comida mesmo, sabe? É uma delícia a gente recebe, você tem que ver. Eu coloquei no canal dela, e aí é muito bom essa farofa, que ela faz com banana da terra. Então, correm pra vocês, vocês vão estar perdendo tempo aí, vocês aí que não se inscreveram ainda lá, viu? No canal da Lu. Família Miranda, tá? Tá aí o link aqui embaixo. Não? Aí, gente, acho que nós vamos pedir um ombro, mas nós vamos descer, porque ninguém vai aguentar, nem esperar tanto. Eu não sei se eles vão vir agora ou depois, não sei se terminou hoje ou não, mas faz tempo que eles foram. Mas enfim, né? Aí a gente vai lá, descarregaram a segunda parte hoje, da mudança, e acabou. Aí eu vou ter que botar no apartamento depois, pra poder limpar, né? E já vou ter que dar um pacotinho dentro de algum lugar que tá sujo lá, pra poder entregar limpinho, né? E é isso, gente. Tá sobre a multa. Você viu que paga a multa, pra poder sair do apartamento. Mas eles fizeram um valor legal lá pra gente, porque eles sabem que, né, é por motivo de saúde. Então a gente tá saindo, assim, tranquilo com a imobiliária, graças a Deus, né? Sem problema nenhum. Gente, olha só, acabei esquecendo de levar minha câmera pra mostrar o almoço lá, mas eu mostrei rapidinho pra vocês verem. Minha primeira feijada pra nós tudo, gente. Deus abençoe ela, o Léo, todo mundo lá que ajudou a mãe dela. Aí o Joby terminou de trazer todas as coisas, gente, ó. Tá tudo aqui agora. Eles vão começar a colocar o gabinete da pia e a pia. Tá assim, ó. Trouxe tudo aqui as coisas. Vou começar a lavar as coisas da geladeira, que não deu tempo de eu lavar antes, né? Tá aqui o pessoal. Oi! É, é? Andas é mais. Aqui tá assim, gente, coisa demais pra arrumar, viu? Ó. Pra isso. E aí, o Joby. Tudo bem, gente? A Luda vem aqui de novo. Oi, eu aqui de novo. Olha esse aqui, ó. Que cheira esse, gente? De tinta, eu acho. De lá de fora. Ai, de lá de fora. Ai, meu chapéu, ó. O Joby. Olá, gente. Ele deu duas viagens hoje ainda, não foi? Duas viagens, né? Tá acabado. Tô aqui bem acabado, mas tem uma com uma sala do outro aqui. É. Aqui, ó. Mas, vixi, meu Deus do céu. É coisa demais. Hã? Não, esse aí é da loja que a gente pegou. Dá pra contar o da loja. Eu também fico assim. Não querendo, né? Aí, tá assim, gente. Ó, então vamos lá, então. Como lá não tem pia ainda... É, não tem pia, vou lavar as coisas aqui da geladeira e vou levando pra lá. Tá? Então é isso aí. Bora lá, então. A Rosa. Oi. E é isso, o Emerson tá aqui, não é, Emerson? Gente, tudo bem? E é isso aí, gente, ó. Deixa eu ver. Talvez, gente, talvez de noite eu for comer lá de novo, porque minha prima falou que sobrou muita comida, muita feijoada, muito arroz. Aí se eu for comer lá, eu mostro um pouquinho pra vocês aqui de novo, tá bom? Pra vocês verem melhor. Porque lá eu gravei com a minha prima rapidinho. Porque também todo mundo tava com fome, todo mundo queria comer, né? Eu não gravei muito, não. Aí se der, eu depois eu gravo pra vocês mais um pouco, tá? Eu vou começar a pegar as coisas da geladeira. Já ligou a geladeira, porque tinha um frango que não pôde perder, né? Deixa eu ver isso aqui. Aí, viu? Esse frango aqui, ó. Pra não perder, teve que ligar ontem mesmo, né? Eu vou lavar ela. Eu queria ter lavado lá, porque assim, a gente não sabia, gente, que ia mudar praticamente tudo de uma vez. Eu pensava que ia mudar a geladeira só hoje. Eu pensei, né? Eu pensei, né? No caso, eu lavava em casa e teria que ter lavado. Mas não, eu tenho. Mas foi bom, porque aí só assim, cabem pra também, né? Lava aqui. Não tem problema, não. Gente, agora eu tô limpando a geladeira. A Lu pegou as coisas pra lavar, com a rosa que tá no fogão. E vamos lá limpadinho aqui, porque eu não tenho o que fazer, né, Rosa? Ah, é? Tem uma coisa pra fazer agora, então deixa eu arrumar. As coisas, depois, já fica tudo limpinho. Se eu pudesse ir lavar a louça agora, mas aí, não montou o armário ainda. Pra cuidar. E aí, você sabe? Se vai quebrar, né? Olha a louça. Por que você já vai lá, tem a ver, que foi fora, né? Tá, tem a ver, eu doua, eu doua, eu doua, eu doua. E aí, eu doua, eu doua, eu doua. E aí, eu doua. E aí, eu doua. E aí, eu doua. E aí, eu doua. Tá. Vamos ver se ele sabe mesmo que a gente trocar. Vamos ver se ele sabe. É, é eletricista. Vamos ver. Vamos tomar um choque, hein, Tuzani? Vou ligar, vou ligar, velho. Aqui é eletricista. Pode ligar se quiser. Se quiser mais. Não dá pra cá, não. Olha a diferença, né? E essas vão ter. Vamos ver se é grande, hein? Isso aqui é uma linha bastante bem. Vamos ver se é diferente, né? Aí! Nossa! Nossa! Obrigado, obrigado. Pode contratar aí. Caleta, Luiz. Ficou ótimo, né? Ficou ótimo, né? Muito bom. Olha a diferença, né? Puxa, pode diferenciar essa velha. Nossa! Agora eu tô vendo tudo, olha. Chega lá pro maior avista agora. Gente! Gente, eu tô mal feliz. Esse aqui tava mal escuro. Olha isso! Ficou ótimo, super claro. Olha só, dá pra ver tudo agora. Ah, agora sim. Agora vou trocar da sala também. Pera aí. Eu não gosto ali, tem que ver com a gente. É. Mas aí pode deixar por enquanto aí aquele negócio. Você tira ela normal, sabe? Uhum. Aí coloca... Deixa eu ver. Não. Aqui da sala, gente. Aqui. Aqui da sala vai trocar também, ó. Tem aquele lustre. O Jogo vai tirar outro dia. Não agora, né? Porque agora... É. Tem que tirar essa aqui, né? Tem que tirar essa aqui. Tem que tirar essa aqui, né? É. Não, mas tem que tirar essa aqui. Não, é a louca do embaixo, tá, não? Hã? Embaixo. Se você tirar ela... Mas a Alteglandon não vai entrar aqui, não. Ah, não? É. É, a Alteglandon não pega aqui dele. Espera aí, se esse aqui é mais claro então. Ele também é claro, ó. Ah, olha aí. A Alteglandon não entra aqui, não. A Alteglandon é? Você é um óbvio. Se eu entende esse aqui, irmão. Isso aqui, vai. Tem que colocar ali. Olha, olha. Olha. Uh, uh, uh... Segura aqui tá. Deixa eu ver aqui pra cima aí. É a louca dele. Nossa, não acredito. Opa, mas é mais tirado que você não sim. Poxa gente, já é né? Não é? Nossa, aí sim. Poxa. Olha a diferença. Olha a diferença. É né, rústula. Olha aí. Vamos ver. Ó. Tava que fazer tirar o lústula, né? Como certinho. Mas é tirar o lústula, agora sim. Não precisa tirar o lústula, não. Não precisa tirar o lústula, não. Ah, eu gostei. Gostei. A gente nem vai mais trocar, porque olha como ficou claro. Super claro. Super claro. Arrasou, Rafa. Obrigada. Ótimo. Ótimo. E aí Tchau, tchau. Eu sei que vocês estão curiosos pra saber o que tá acontecendo aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho, tá? Deixei minhas coisas ali, ó. Ó, tem até manicure, pé de cura aqui, ó. Olha só. Dá oi, gente. Quem quiser pra gente. Tá ali. Aí ele já montou o estúdio dela aqui, ó. Ficou legal? Tá fazendo linha de vidro, né? É, de fibra de vidro. Olha, que da hora, gente. A Micaela vai embora amanhã, né? Pra Bahia. Ficou me arrumando, né? É. Ficou bonita a sobrancelha, hein? Agora vou fazer aqui, quando terminar, vou fazer o... Vou fazer a unha de... Também de jama. Ah, começou? Ficou grandona. Ai, gente. Então, né? Aqui, ó. Rapidinho aqui pra vocês. Ó o tanto de homem aqui. Tanto de homem, ó o tanto de homem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, calma. Tudo bom? Aqui outra. Tá vendo? Tudo tentando montar esse guarda-roupa, porque esse guarda-roupa tá dando trabalho. Mas é assim mesmo, gente. E aqui tá assim. Que bagunça. A Rosa tá aqui me ajudando, mas que tudo nessa vida. É, né? Tô lavando aqui o negócio do fogão. E é isso, tá? A Lu também tá aqui. Ai! Oxe, que susto. Ele quer cair. Deixa eu cuidar. Olha o sol. Tá vindo gel aqui dentro. E eu vou lá terminar de montar a geladeira, né? Que a gente já... Pode só montar. Minha tia tá aqui vindo e veio ver também. Dá oi, tias. Oi, gente. Tudo bem? Tia Dente, Tia Nova. Na mudança da Dani. É isso aí. Devemente tá tudo arrumado aqui. Ai, que Deus. Tudo abençoa vocês, viu? Amém. Tia, obrigada. Tia, obrigada. Nome de Jesus. O Léo tá ali também montando o gabinete, ó. Colocando o gabinete vai ficar mais fácil, né? Pra gente poder lavar as coisas aqui mesmo. Tinha o gabinete não, né? Não. Ah, tá. É que ele mais pediu pra tirar, porque eles queriam colocar o nosso, né? Porque senão ia ficar guardado, né? Sem usar. É. Senão eles iam deixar o que tava aí. Tô arrumando que cair a parede aqui, né? É. Ai, não sei. Eu queria tanto naquela. Eu acho que nem aqui vai caber tudo, hein? Ah, não. Eu quero que isso. Eu acho que não. Ai, não sei o que eu vou fazer. O bom de ser aqui, porque aí eu posso até deixar o fogão ali se eu quiser. Quando eu quiser mudar, eu mudo pra cá. É. Gente, agora tá bem mais tarde. Vou atualizar vocês, vocês verem como é que tá ficando a cozinha. Ó, colocamos aqui. Meu filho colocou pra nós. Ele montou esse gabinete. Fogão ficou aqui. Tá tudo limpo já. A Rosa limpou tudo o fogão. Aqui, gente, a gente tava tentando montar essa parte do armário, só que ele teve que ir pra igreja. Como o Jovem tá lá no guarda-roupa ainda, mas os meninos, aí eu vou deixar que vai esperar o Jovem terminar pra ele vir pra cá. Tá? Porque, gente, parece que minha mesa não vai caber aqui. A cozinha é grande, só que assim, a mesa é muito espaçosa. Porque assim, ó, se fosse só isso aqui, caberia. Só que minha cadeira, além de tudo, ela não encosta na mesa, ela não entra aqui. Ela fica só, eu não sei o que eu vou poder entrar. Então, ocupa muito espaço. Eu tô achando que se não couber, nós vamos ter que trocar de mesa. Eu vejo se eu anuncio essa, vendo essa aí, faço alguma coisa. Para depois, quando eu puder, comprar uma mesinha menor, de quatro lugares, pra colocar aqui, entendeu? E o armário, ele cabe completo aqui nessa parede. Mas naquela que eu queria, não cabe. Então, nós vamos ver se vai colocar uma parte na alta, nessa parede. Eu não sei como é que vai ser ainda. Tá? Aqui não tem ninguém, deixa eu apagar essa luz aqui. Mas trocou a lâmpada dela aqui também. Aquelas crianças brincando. Ah, é? Aqui tá quase terminando já. Pode só colocar o fundo aqui, que é parafusado. Tá? E tá colocando só as portas, meu amor. Agora, terminando, né? Ah, que bom. Vou olhar o que eu tô me arrumando, que eu posso guardar minhas roupas, né? E aqui tá assim, ó. Tá vendo, gente? Bagunça demais, gente. Mas agora, minha filha, não quero mudar tão cedo. Tô, no nome de Jesus, aqui foi minha casa própria. Por fé em Deus, né? Porque mudanças não é fácil não, viu? Cansativo demais. Então, agora vamos tentar um pouquinho, esperar, né? Que o jogo terminar. Porque ele vai ter que montar pra mim o negócio, né? O armário, porque agora a gente não vai saber mais entrar. Mas a tia guarda todas as coisas aqui dentro do armário. Guardou aqui as comidas já, tudo ali também. Então, assim... Não sei se você quer abrir, vou passar por vocês. Aqui. Ah, não dá pra abrir, não. Mas aqui é tudo limpo também, nem pé aqui dentro também. E é isso, gente. Tá assim as coisas, tá? Gente, agora tá mais tarde ainda. Estamos aqui, já terminou o guarda-roupa, ele tá tentando montar ali o armário, tá? Pra amanhã conseguir guardar as coisas. Todo mundo tá ajudando, gente. Glória a Deus por tudo. Olha isso. A Elie aqui, terminou de fazer a unha dela? Ah, dá bem. Ah, deixa eu mostrar, cadê? Aí. Ó, gente, que linda que ficou. Unha de gel, né? É gel, fibra de vidro? É. Ficou linda, né? Fibra de vidro. É linda, gente. Ficou linda, ó. Gostei. Acho que tá linda. Ah, tá. A Lu tá ali se estressando, estourando o pé. Ah, o pé ficou bonitinho também. Branquinho. Mas a mão ficou mais bonitinha do que o pé. Tá isso, tá todo mundo aqui. Tá sabendo isso aqui. A mesa parece que não vai caber na cozinha. A Larissa tá balançando tudo. Larissa? Ei, mãe. E eu tô... O quê? Aí, gente, o meu quarto... Ó, acabei de trocar as sonhinhas do travesseiro. Tá vendo? Ah, eu vou trocar pra mais poder dormir aqui hoje. Coloquei assim. Eu não vou forrar com lençol porque a gente vai... É... Dormir daqui a pouco, né? Coloquei a coberta ali. Aqui, ó, a Rosatinha tá me ajudando em pão. Guarda a roupa, né, tia? E aí, gente, é coisa demais, sinceramente. Mas aí ficou ótimo. O guarda-roupa vai ficar aqui. Eu sei que muita gente vai comentar falando... Dani, faz a cama da Lara no quarto dela. Dani, vai ser difícil pra poder a Lara ir acostumar depois. Dani, você vai ter de privacidade. Tudo isso, todo mundo já fala. Mas você tem que entender uma coisa. Que a gente faz o que a gente acha melhor pra nós, entendeu? Tipo assim... Pra mim é bem mais prático, bem mais prático mesmo deixar a Lara ir no meu quarto. Por quê? Prefiro, gente. Ela dormindo assim comigo, no meu quarto, assim. Não comigo, mas na caminha dela do meu lado. Do que ela ficar no quarto dela sozinha toda hora de noite, ela acordada de madrugada. Eu tendo que pegar e ela chorando. Eu não consegui dormir, gente. Prefiro minha paz. Prefiro eu conseguir dormir. Ainda mais agora que eu vou estar com o bebê. Entendeu? Quando a Lara era pequena, eu ficava com medo, né? Porque as pessoas comentavam tanto, falavam tanto assim. Não costuma ela dormir com você. Quando ela for mamar, você levanta, pega ela. Se eu soubesse que era tão difícil, eu colocaria ela junto comigo na minha cama. Eu vou mamar pra ela dormindo já e pronto. Então, acho assim, que cada mãe, né? Cada pessoa faz do jeito que acha melhor. Então, pra mim vai ser bem mais prático. Eu tenho um banheiro aqui no quarto. Vou colocar a cama da Lara depois. Não hoje, tá? A cama da Lara não é no campo. Minha cama eu vou chegar pra cá. Vou comprar aquele berço portátil pra meu bebê. Porque aqueles pequenininhos colocam no lado da minha cama. E tá ótimo. Lara vai dividir o guarda-roupa dela com o irmãozinho dela por enquanto. Talvez eu compre uma cômoda, não sei se precisar depois. Mas eu vou ficar tudo aqui no quarto. Dei banho, trouxe pra casa, arrumei aqui. Tá tudo aqui minha roupa, roupa do bebê. Pra mim é mais prático assim. Eu acho bem melhor. Então, né? Vai ser assim. Então, eu tenho um espaço pra poder fazer o quarto da Lara. Eu tenho espaço pra fazer o quarto do bebê. Mas eu não quero. Porque eu tenho outros planos. Aqui vai ser o estoque da minha loja. Lá vai ser o escritório. Então, gente, espero que todo mundo entenda, né? Porque assim, cada um tem um querer. Cada um tem um gosto. E às vezes o meu gosto não é parecido com o de todo mundo. Às vezes o gosto de todo mundo não é parecido com o meu. Então é só respeitar, né? Se eu respeito, cada um me respeita e pronto. Isso é besteira também. Discutindo por isso. Ou então, ah, eu vou implorar por isso. Não. Cada um faz o que quer. Isso me incomoda também. Tá? Então é isso. Vai ficar assim. Aí agora eu vou continuar aqui fazendo alguma coisa. Tem que toda hora eu tô fazendo alguma coisa. Só que assim, eu paro pra gravar pra vocês verem o que que tá acontecendo. Mas preciso continuar. Tá? Dá a furar ali ou vou colocar o negócio. O negócio é isso. Vamos lá então. Vamos continuar. Vamos lá. Gente, agora são mais ou menos, acho que 10 horas da noite. Vou fechar aqui a janela. Eu acho que é por aí. 10 horas, um pouquinho mais 10. Todo mundo foi embora. Aí eu vou na minha prima. Pra poder jantar, né? O Jovem, que ela fez bastante feijoada e arroz. E, gente, pensa a pessoa cansada. A minha prima, a Ellie, né? Minha conhadora levou a Lari pra lá. Porque eu vou daqui a pouco, eu vou tomar meu banho. Mas o Jovem, tá? Eu vou tomar o dele, também vou tomar o meu. E, gente, glória a Deus. Nós jantamos muito. É muita coisa mesmo. Né? Eu vou aqui fechar a janela aqui. E amanhã eu volto com vocês, tá? Acho que amanhã, no próximo vídeo, aí eu vou ver. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pedir pra vocês como ficou aqui, tá? Já bem adiantada. Colocou o painel, só falta colocar a televisão. Gente do céu, se não fosse a ajuda da minha família. Todo mundo que ajudou, sabe? O pessoal tudo que ajudou. Eu não sei o que seria da gente. A cozinha ficou linda, gente, ó. Amei, ficou linda. Falta pouco pra poder montar. Agora, minha mesa, que foi o problema, que não vai caber. Por que não vai caber? Porque as cadeiras não entram pra dentro da mesa. Ela ocupa muito espaço, então nós vamos ter que trocar de mesa. Vou ver se eu faço alguma coisa com essa mesa pra poder... A gente comprar outra depois, quando der. Aqui, o escritório ficou assim. Eu vou só fechar aqui a janela, né? Como eu tô acabada. Tô muito cansada. Vou tomar lá meu cabelo. Aqui tá assim. Então, aqui a sala. Amanhã dá pra jantar bastante coisa. Aqui tem bastante coisa da loja e tudo mais, né? Ai, tô tão feliz. Meu quarto já tá aqui no banheiro. Oi, amor. Aqui eu vou fechar a janela daqui a pouco. Só vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tá assim, tá? É isso, gente. Eu vou gravar pra vocês a primeira noite aqui na Casa Nova, tá? Então não perca o próximo vídeo, tá? Vocês que estão muito felizes. Eu vou gravar pra vocês nessa primeira noite, como é que vai ser. Eu só vou lá na minha primeira jantar. Eu acho que eu vou gravar um pouquinho lá também. Eu não gravei direito no meio-dia, né? De mais cedo eu não gravei direito. Agora eu gravo melhor pra vocês verem no próximo vídeo, né? E mostro na sua noite aqui como é que vai ser. Como é que vamos dormir aqui. Como é que vai ser tudo. Né? Então é bastante janela. Eu vou ter que ter bastante cortina pra colocar mais janelas, né? Ai, peraí. Gente, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Que Deus nunca deixe faltar paz e saúde e amor. Também tem essa casa. Obrigada por tudo. Por enquanto, por essa internet. Então, nessa internet, fazer o quê? Mesmo tem que esperar um pouquinho agora. Pra poder colocar a internet aqui em casa. Mesmo, obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo por estarem comigo, tá? Até o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. É isso. Um beijinho. E tchau. Tchau.